Olá a todos, Lucas Cruz falando, Nona Orelha, de volta mais uma resenha. Hoje eu vou falar do segundo disco do Freud, o Teoria do Ciclo da Água. Renato Freud, ou somente Freud, é um rapper e produtor brasileiro de Brasília. Ele ficou conhecido por ser um dos fundadores do grupo Um Barril de Rap, ao lado do Sampa, Yankee e Destinto. O grupo encerrou as suas atividades no ano passado, se eu não me engano, após o lançamento do seu segundo disco, o Segunda Via. Além de ser conhecido por ter participado do grupo Um Barril de Rap, ele também tem a fama graças à grande quantidade de participações musicais que ele já fez e a todos os ciphers que ele já participou, inclusive ele participou de um dos primeiros, ou foi o primeiro Poetas no Topo, acho que foi o segundo que ele participou e com isso ele conseguiu agregar uma boa quantidade de fãs ao seu trabalho. O seu primeiro álbum solo foi lançado no ano passado, no finalzinho do ano passado, já praticamente começando em 2018, o disco se chama O Pior Disco do Ano e sinceramente, pra mim, o nome do trabalho faz jus àquilo que você vai encontrar dentro desse trabalho, porque eu gostei de somente três músicas de todo o trabalho, o restante eu não achei assim nada demais. E após ouvir esse seu primeiro disco, o pior disco do ano, eu fiquei um pouco desanimado para aquilo que o Freud lançaria futuramente, porque foi um trabalho que pra mim não me empolga em nada. E então eu não estava, assim, muito empolgado pra esse novo trabalho, mas eu tenho que dizer que agora sim nós temos o Freud, agora sim nós temos um disco que é empolgante, cativante e criativo do início ao fim. O trabalho, ele foi produzido pelo próprio Freud, assim como o trabalho anterior, ele também produziu lá o disco do Um Barril do Rap e produziu o Menestrel, Menestral, Menestrel, se eu não me engano, foi ele que produziu também. E é um disco que mostra uma faceta mais experimental do Freud e também mostra uma versatilidade bem maior do que o trabalho anterior. E essa versatilidade do trabalho começa ali pela influência do trap que ele vem incorporando na sua sonoridade, basta você escutar as músicas Autoestima em Dó e Flow, Lázaro Ramos. E essa influência do trap, ela vem logo no começo do trabalho, na faixa título, onde ele traz um trap pesadíssimo, ele vem com um flow bastante intenso, bem diversificado, e ele traz uma boa quantidade de rimas ali afiadíssimas. Fique Rico Moralismo também é um trap pesadíssimo, ele mergulha de cabeça no trap, é uma faixa que é puro egotrip, cheio de push lines, onde ele fala sobre os seus objetivos, seus rivais, e como ele pretende ficar rico sem esse falso moralismo. É a faixa que ele utilizou para poder divulgar o trabalho, foi o primeiro single, se eu não me engano, e eu comecei a me interessar bastante por esse disco através dessa música. Bilete 2 também é outra faixa pesadíssima no trap, onde o Freud, ele vem que nem um carro desgovernado, sabe, passando por cima de todo mundo, e ele vai rimando ali numa intensidade muito boa, parece até que ele está rimando, e a cada segundo que passa o mundo vai acabar, e se ele não rimar o quanto antes, ele vai morrer antes de terminar essa rima. E como o trabalho é bastante versátil, você não vai encontrar somente trap aqui presente no disco, apesar do trap não ser a coisa que o Freud costuma trabalhar aí nas suas músicas, mas você vai encontrar aqui nesse disco muita coisa experimental, que eu curti bastante. Por exemplo, a faixa Bilete 1, que é um folk com violão, uma coisa bastante orgânica, que eu fiquei bastante surpreso. A performance do Freud em vários momentos me lembra muito o Fagner, sabe, o cantor Fagner das antigas, que já lançou clássicos aí da música brasileira, então lembra bastante esse cara, e cara, eu curti bastante essa coisa mais orgânica, do violão, mais cantada, é algo que o Joga tentou fazer lá no seu último disco, agora o Menino Que Queria Ser Deus, mas eu não acho que o Joga tenha conseguido colocar isso de uma forma muito boa, assim como o Freud fez nessa música, sabe, o violão, essa coisa mais folk, mais orgânica, e o Freud cantando e tudo mais, mais melódico, que é algo que já é comum na sua sonoridade, e encaixou muito bem dentro do disco. É uma música no qual o Freud abusa ali do romantismo, ele fala sobre uma relação que meio que está acabando, e ele fala sobre os erros cometidos por ele durante essa relação, fala sobre seus defeitos também, e ele tenta ali pedir perdão, para poder fazer com que essa relação possa continuar. Na faixa Colibre, ele traz também um instrumental bem interessante, que parece trap, devido a usar de libres, mas não é bem trap, sabe, é um trap sem ser trap. Eu gostei bastante dessa música, é uma faixa no qual o Freud, ele se compara ali ao Colibre, que é uma espécie de beija-flor, e ele fala de como ele, como um artista independente, ele está livre para poder tomar suas decisões, sem que ninguém venha interferir naquilo que ele vai escolher. Já na faixa Blogueira, ele traz um funk pop ali no beat, no começo, é um funk pop bem interessante, e é uma música muito boa também, que conta com uma ótima participação do Don L, e o Don L, ele rima muito bem, ele manda muito bem nessa faixa, até que parece que a música é uma música do Don L, e não a música do Freud, e eu gostei muito ali desse entrosamento entre os dois, e espero aí novas parcerias dos dois. E a última faixa do trabalho, que é a faixa Bang, Bang, finaliza o disco com um R.B., parece muito R.B., uma coisa mais noturna, sabe, uma coisa mais adulta, digamos assim, não sei explicar, mas o beat é meio que um R.B., que lembra muito o Lucas Carlos, aqui no Brasil, e o Freud termina o disco muito bem, porque o flow dele tem uma variação muito boa, é um flow bem diversificado que ele traz nessa música, e eu curti bastante, acho que ele começa o disco bem, com Fique Rico, Moralismo, e encerra o disco muito bem com essa música. E falando em flow, não é somente nessa música Bang, que o Freud traz essa variedade de flows, por todo o trabalho, você vai perceber que ele vai se adaptando, sabe, ele vai modificando, ele vai trazendo várias variações do seu flow, tem uma diversidade muito grande aqui, parece até que ele incorpora uma grande quantidade de personagens, dentro do trabalho, isso fica nítido, por exemplo, na faixa Q, que realmente é uma música que, depois que você escuta, você fica, Q, mas é uma música muito boa, eu gosto muito do refrão dela, eu gosto da música como um todo, e nessa música, o Freud, ele tem uma diversidade ali no seu flow, que eu curti bastante, sabe, vai mudando, vai se adaptando, é uma música que sintetiza, aquilo que ele faz ali, durante todo o disco com o seu flow. As participações desse trabalho, são bem discretas, se comparados ao trabalho anterior, tem o Dom L, que participa na faixa Blogueirinha, que participa muito bem, tem o Sampa, que é esse parceiro dele ali do UBR, que participa na música Lamentável, que eu gostei, mas, eu não sei, essa música Lamentável, parte 2, que ele participa, poderia ter ficado fora do trabalho de boa, porque, eu não sei, eu não acho que ela conversa muito bem ali, com as outras músicas do disco, não é uma música ruim, mas eu acho que ela não está sintonizada ali, com o restante do trabalho. E tem a participação da Cintia Luz, que participa das músicas Alasca e Garota, e a faixa Garota tem um beat tribal ali, que eu curti bastante, muito bonito, a participação da Cintia Luz, ela é bastante discreta, mas traz um brilho a mais para a música, ela participa na faixa Garota no refrão, e apesar de que o Freud, ele domina todo o refrão, a voz dela ali, acompanhando ele, sabe, traz um brilho a mais, traz algo a mais, que te faz ficar preso, essa música, a voz dela ali por trás, é um elemento muito bom, que ele acrescenta nessa música, que deixou ela mais gostosa de ser ouvida, sabe, é uma faixa agradável aos seus ouvidos. A parte lírica do trabalho, ela está bem insana, o Freud, ele traz por todo o disco, uma boa, boa quantidade ali, de rimas, que são afiadíssimas, e ele traz metáforas e tudo mais, que eu curti bastante. O nome do disco, fala sobre a teoria do ciclo da água, que é quando a água passa do líquido, para o gasoso, para o sólido, sabe, essas mudanças de fase que a água tem, mas, durante o trabalho, eu não consegui encaixar as letras que eu discutei nessa teoria. Pode ser que eu não tenha conseguido fazer isso, mas a intenção dele seja essa. Se você conseguiu fazer esse encaixe ali das letras e das músicas nessa teoria, deixa nos comentários ali, explicando o que foi que eu perdi, porque as letras são boas, mas eu não consegui encaixar as letras nessa teoria ali do ciclo da água. Mas isso não prejudica as letras do trabalho, porque como eu disse, o Freud, ele traz rimas aqui afiadíssimas por todo o registro, principalmente nas faixas Fique Rico, Moralismo, na faixa Título, na faixa Colibre, na faixa Bang, e na faixa Garota, que são minhas músicas favoritas ali, em termos de lírica, dentro desse disco. Bom, se eu fosse fazer uma comparação entre o disco anterior e esse disco, o disco anterior seria o Capital, e esse disco seria o Ação Humana, o anterior seria o Leviatã, e esse disco seria o Democracia, o Deus que falhou, devido a discrepância ali de qualidade de um trabalho para o outro. É como se o Freud olhasse para o disco anterior e pensasse, hum, hum, acho que dá pra melhorar isso aí, acho que dá pra fazer muito melhor, acho que dá pra ser muito mais criativo. E aí ele falou, Drop to the Con, BOOM, BOOM! Minha nota pra esse disco é uma nota 8, e qual é a sua opinião sobre esse trabalho? Você gostou? Não gostou? Por quê? Deixa nos comentários, se você gostou do vídeo, dá aquele like pra poder ajudar o canal, ou se não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve, compartilhe o vídeo com todo mundo, assiste esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, ou em cima, não sei, e é isso aí, Lucas Cruz, não na orelha, Freud, Teoria do Ciclo da Água, um beijo! um beijo do Ciclo da Água, um beijo do Ciclo da Água, um beijo do Ciclo da Água, um beijo do Ciclo da Água,